Uma outra notícia importante agora, uma indústria de grãos em Anápolis se prepara pela primeira vez para transportar carga pela Ferrovia Norte-Sul. Exatamente, né? Tantos anos, 27 anos esperando que essa obra ficasse pronta. E a gente vai mostrar que os 80 vagões carregados de farelo de soja saindo da cidade hoje, eles vão para São Luís, lá no porto de São Luís, no estado do Maranhão. Ao todo, 6.400 toneladas de farelo de soja vão ser transportadas pela Ferrovia Norte-Sul. A previsão é que o carregamento saia de Anápolis por volta das 9 horas da manhã. E para que tudo saia dentro do prazo, o trabalho não pode ter erros. O farelo de soja armazenado dentro desse galpão é transportado até chegar aos 80 vagões já posicionados. Dos 80 vagões que vão seguir viagem, aproximadamente 30 já foram carregados hoje com o farelo de soja e esse trabalho vai se estender aí durante toda a noite. Essa composição férrea vai sair daqui, seguir até Porto Nacional, depois entra para a Ferrovia dos Carajás, até chegar no destino final, no porto de Itaqui, em São Luís do Maranhão. A Ferrovia Norte-Sul de Anápolis, a Cailândia do Maranhão, está toda executada, 100% sinalizada, com todas as licenças de operações emitidas pelo NTT, pelo IBAMA, todas em dia. Então a Ferrovia está 100% apta a estar operando. O gerente da primeira indústria de grãos a fazer esse transporte aqui em Anápolis preferiu não dizer o quanto investiu, mas acredita que substituir o transporte rodoviário pelo ferroviário é uma grande vantagem. Com a Norte-Sul, a gente ganha em logística. Os vagões são maiores, você numa composição, você consegue transportar mais produto. Com isso, chegar mais rápido no porto, embarcar mais rápido os navios e uma logística completa muito mais ágil. A viagem deve durar quatro dias. Um carregamento como esse poderia ser substituído por uma viagem para o mesmo destino, com 200 caminhões na rodovia. Há um ano e meio, esse trecho da Ferrovia Norte-Sul foi inaugurado pela presidente Dilma Rousseff. Foram mais de 27 anos de obras...